Vamos lá, me dá aqui o Tiago Silva. Tiago, você já tá com a cara, né Tiago? Olha, a gente lançou a missão aqui pro Tiago de achar o motorista do carro do motel. Divide a tela aqui pra mim, Bira. Coloca o flagrante do motel ali também pro pessoal de casa acompanhar e entender do que a gente tá falando. Então, o motorista que destruiu o portão do motel, o Tiago Silva está na missão de encontrá-lo e eu soube que o senhor foi na casa do pai do rapaz. Como é que foi a conversa lá, Tiago? O pai, num primeiro momento, ficou surpreso, mas a família já sabia. Aliás, todo mundo que conhece o Leandro, o Leandro é o motorista desse Celta Preto, tá, Furlan? O Leandro disse que é um cara que tem quatro filhos lá em Colombo, vários relacionamentos e que ele morava num bairro lá de Colombo. A gente foi até a casa dele, a antiga residência dele lá. Diz que desse bairro onde ele morava, em Colombo, ele teve que sair às pressas porque ele começou a se relacionar com uma mulher que era casada e que essa mulher teria abandonado a família pra ficar com o Leandro. Só que o Leandro também já tinha uma outra companheira, já tem um relacionamento fixo. resultado, a gente não pode julgar aqui, né, Furlan? Às vezes as pessoas aceitam. A outra companheira teria aceitado ele ter um relacionamento aberto. E aí, pra ficar mais tranquilo, no final de semana, ele foi pro motel com uma e deixou a outra em casa. E aí, aconteceu o que aconteceu, toda essa confusão. O Leandro, ele tá com a vida bem enrolada, viu, Furlan? Porque amanhã acontece o depoimento da funcionária do motel. E esse depoimento, aqui na Polícia Civil, é importante, porque, por enquanto, o delegado entende que existe um crime de dano causado por ele. Um prejuízo, segundo o dono do motel, ontem ele conversou com a gente, de mais de 7 mil reais. Mas há relatos de que o Leandro teria, no meio daquela confusão, ameaçado a funcionária do motel. E isso agrava mais a situação dele. A gente conversou com parentes do Leandro. Olha só o que uma disse. Uma parente bem próxima dele disse que o Leandro teria fugido, porque eles acreditam que ele não tinha dinheiro para pagar a conta do motel. eu acho que ele foi lá e eu não sei se o que aconteceu porque eu acho que ele não acho que ele ia lá para o cara. E na hora de pagar, eu acho que ele não deu o cara e ele não tinha o que fazer. Não tinha o dinheiro. É isso. Essa é uma parente bem perto do Leandro. Disse assim, olha, Tiago, eu estou achando que o Leandro fez toda essa confusão porque ele não tinha a noção de quanto que ele gastou. Talvez o cara se empolgou, comeu demais. O pai dele conversou com a gente e disse que o filho trabalha fazendo calçadas no município de Colombo. Bastante namorador ali na cidade. A gente preparou uma matéria completa aqui para o Balanço Geral e a situação para o Leandro está ficando complicada. Viu, Furlan? Eu quero ver essa reportagem e olha, então o Leandro faz calçada. Atenção, o Leandro, o pessoal que conhece o Leandro Calçadeiro, né? O Leandro estava com outra mulher no motel, se lascou, essa é a realidade, né? Pediu lá frango a passarinho, pediu amendoim, pediu um bule de café, ó, garrafa térmica de café. Gente do céu, o cara tomou quase um litro de café ali para ver se estava animada. Duas cervejas, duas garrafas de vinho, refrigerante, soufflé, chocolatinho, né, Tiago? É bom, docinho, dá energia também, né, Tiagão? E aí comeu a porçãozinha de frango. Agora, você imagina, tudo isso aí revirado no estômago, Tiago? Aí, para finalizar, mais dois misto quente. Você imagina como é que ficou sinistra a situação do rapaz. Aí, na hora de pagar a conta, se assustou, resolveu quebrar tudo, fugiu e o senhor foi atrás da história. O Tiago Silva assumiu a bronca. A gente deu a missão aqui para ele encontrar o dono do carro, encontrar o Leandro, ele encontrou, descobriu onde mora, soube a profissão, descobriu que tem quatro filhos, que estava com a mulher no dia que deixou a outra em casa. Quer dizer, uma confusão completa, Tiago Silva. É um grande rolo, né, que o Leandro se meteu e agora ele vai ter que acertar contas com a justiça. Primeiro, ele vai ter que pagar lá o portão que ele estourou do motel, todo amassado, todo danificado do portão, mas a situação para ele não está dando a fácil. E dependendo do que a funcionária do motel contar amanhã para a polícia, a situação dele fica ainda mais complicada. Eu falei para o Leandro, falei, Leandro, é bom que você apareça, né, que você se antecipe, que você vá até a delegacia e conte tua versão, porque você tem que se defender, a situação para o teu lado não está nada boa. Acredito que ele não tinha mesmo dinheiro para encarar ali o motel, o cara é trabalhador, ganha pouco, tem quatro filhos, é humilde, se empolgou, foi para o motel, aí quis fazer uma graça, pagou vinho, pagou chocolate, pagou amendoim, e aí não sei, na hora de pagar a conta lá, talvez ele já estava pré-disposto a sair sem pagar a conta do motel, a situação ficou complicada. A família dele é uma família bastante conhecida, é uma família que trabalha em Colombo, o pai dele está com vergonha do filho, a irmã dele também está nervosa com tudo o que aconteceu, e é importante que o Leandro apareça, Leandro, lá na delegacia, falei isso para ele, para ele dar a versão dele, porque dependendo de como a coisa andar daqui para frente, ele pode responder, além de dano qualificado, até por uma ameaça também. Por hora, o Leandro disse que não vai em motel mais não, viu Furlan? Vixe, está ferrado, agora eu queria saber o seguinte, claro que a gente não vai expor ninguém aqui, a menos se o Leandro quiser, se o Leandro quiser mostrar o rostinho dele aqui, a gente até faz um namoro na TV, se ele quiser, a gente até ajuda ele. Agora, Tiago Silva, e a mulher que estava com ele? Você viu ela? O que você pode falar a respeito? Bom, a família, eu não vi a mulher, tá? O pai dele, o pai com quem eu conversei e a irmã, diz que isso, o Leandro tem assim, né, ele pega amizade fácil com a mulherada, o cara é mulherengo, essa é a palavra, não tem outro termo, se relaciona fácil com as mulheres. E aí ele é um cara que já veio de outros relacionamentos, quatro filhos, cada filho com uma mulher diferente, segundo a irmã dele me falou, tem filho espalhado por tudo quanto é canto, e aí ele estava num relacionamento tranquilo, quando ele começou a pular a cerca de novo, e aí começou a se relacionar com uma mulher que já é, que era comprometida, aliás, uma mulher que, segundo me falaram lá no Jardim das Graças, o cara não tem medo do perigo não, viu Furlan? Diz que era uma mulher de um cara envolvido com o tráfico de drogas, era investigado, pelo menos essa é a denúncia que chegou aqui para o nosso Balanço Geral. O que o Leandro fez? Queimou o pé do Jardim das Graças, pegou a mulher e queimou, mudou de bairro, foi morar 15 quilômetros para frente do Jardim das Graças com medo lá do traficante, do marido traído. E estava lá ele, essa mulher e a outra. Imagina Furlan, uma já dá uma dor de cabeça danada, o cara resolveu arranjar duas e aí para ficar mais tranquilo, ele foi para o motel para ficar curtindo o love com essa mulher e aí aconteceu toda essa confusão, Furlan. Deixa o marido da outra...